Fox News, Sysbox está tentando recrutar seus filhos para a política climática. Fox News, Sysbox está tentando recrutar seus filhos para a política climática. Há algumas semanas, a Microsoft anunciou novas configurações padrões para o Xbox, o que faz com que o console faça manutenção, atualizações e assim por diante, e durante as horas em que há mais energia renovável disponível. Eles também tornaram possível colocar console em sono mais profundo durante as horas em que você geralmente joga muito pouco, como no meio da noite ou quando você está trabalhando. Escola e assim por diante, todas as coisas combinadas, uma maneira inteligente de diminuir o uso de energia mais poluente e usar todas as horas de produção de energia renovável de maneira mais eficiente e diminuir a sua conta de eletricidade, o que francamente não tem sido uma leitura divertida recentemente. Mas nem todo mundo está feliz com isso. A agência de notícia americana Fox News conseguiu encontrar um grande problema com as pessoas usando energia menos poluentes e economizando dinheiro. Como o apresentador de MyFaila apontou durante o programa Fox e de Friantes. Entendemos o que é isso. Não é que isso realmente vá compensar as emissões, tudo bem. O nível de redução é infinitesimal. Mas eles estão tentando recrutar seus filhos para a política climática em uma idade mais precoce. Tornem-os conscientes do clima agora. O senador republicano Ted Cruz, que uma vez chegou muito longe das mesmas primárias republicanas que Donald Trump, para se tornar seu candidato presidencial, parecia ter dotado isso também. E não estava feliz. Ele tweetou. Primeiro fogões a gás, depois seu café. Agora estão atirando para o seu Xbox. A Microsoft e outras empresas devem evitar adicionar opções de economia de energia aos seus consoles para garantir que nenhuma criança esteja se conscientizando das questões climáticas. Ou esse é apenas o pior ângulo político do ainda muito jovem 2023?